A polícia, PF, olha lá o cara da moto agora Aí ó, fugindo da PF aí ó Olha lá, voltou de novo ó Pegou, pegou, eita bagaceira Olha aí Olha lá, PF zona atrás ó Olha, olha bagaceira ó Olha que bicho filha da puta velho Olha lá Zigue-zague, dando zigue-zague na polícia ó Olha lá, olha lá, olha lá Eita pegou ó Olha lá, olha lá Eeeeeee Pegou, 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 pegou Avanti, corte, eita pegou, pegou, pegou Pegou, pegou, pegou Pertorough Pegou, 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 pegou Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou, pegou